Acha vale deixar apenas um FOF para a carteira da filha de 9 anos ou melhor selecionar um tijolo com mais histórico? Eu tenho FOF na carteira dos meus filhos. Por que eu tenho FOF? Porque no começo, quando eu coloquei dinheiro pra eles, eu não boto dinheiro todos os meses pra eles, né? Eu botei uma vez só. Então eu não via motivo pra ter um... Eu não tinha como diversificar. Então eu comprei FOF, focado totalmente na renda. Só que eu não comprei mais, eu comprei só aquela primeira vez. Eu deixei lá, porque eu não fico recomprando o fundo imobiliário, entendeu? Eu tô recomprando outras coisas, especialmente ações. Então o objetivo seria esse, certo? Eu, assim, pra questão de filho, quando eu montei carteira dos meus filhos, o objetivo era educacional. O objetivo não era financeiro, né? O meu objetivo não era, ah não, aos 18 anos pagar a faculdade. Não, eu vou pagar. O dinheiro que eu tenho, eu consigo fazer isso e tal. Ou se eles não quiserem fazer faculdade, enfim, né? Eu tenho dinheiro pra manter eles e direcionar os meus filhos. Ali era mais educacional. Eu consegui, né? Aos 18 anos deles, e até antes, obviamente, eu sentar e dizer, ó, olha só o que o pai fez aqui, né? O pai botou dinheiro quando vocês nasceram e o pai não fez mais nada. Só isso. O pai só foi reinvestindo e tal. Então continuem fazendo isso, né? Foi assim que o pai construiu o patrimônio e tal. Então eu acho que combina com a história toda da nossa família, entendeu? Então, o objetivo da carteira dos filhos, quando eu montei, foi esse. Mais uma vez, não era objetivo financeiro. Eu vejo várias pessoas, é, porque eu sou contra a carteira dos filhos. Tudo bem, eu entendo que pro lado financeiro, pra ao meu ver, também não faz sentido. O meu lado nunca foi financeiro. Eu acho que é muito mais interessante eu chegar numa idade, eu ter isso pros meus filhos e dizer, olha, eu fiz assim, tá no nome de vocês, é só vocês continuarem fazendo. Ah, eu tenho mais sim e eles não fizerem. Cara, tudo bem, né? A responsabilidade é totalmente deles, serão maiores de idade. E aí cada um, né, segue por si, continua sendo seu pai, mas não tenho mais, né, te ensinei até ali. Esse é o ponto, tá? Então eu não vejo motivo de vender na carteira deles, porque o motivo seria mais educacional. O rendimento, todo fundo sofre, né? Agora, se você compra todos os meses pros filhos, o que eu já também já não acho interessante, aí eu acho que talvez eu não deixaria FOF, tá? Como o meu caso foi bem específico, os FOFs ainda estão lá.